Hoje, dia 1º de julho de 2024, eu estou aqui em Salvador, capital da Bahia, quando amanhã, dia 2 de julho, haverá uma grande festa aqui em Salvador, que é o desfile, as comemorações da independência da Bahia. Eu não estou aqui, estou aqui agora no terreiro de Jesus, aqui no centro, aqui próximo ao Pelourinho, em Salvador, na Bahia.